Amassa ritmo dos flugues, eita porra, barra É o DJ Mota de novo porra, o terror da concorrência Eu não tenho culpa, sei lá filha do patrão Não tenho culpa, sei lá filha do patrão De cima cabeça, pensa debaixo, não pensa não De cima cabeça, pensa debaixo, não pensa não Pensa, pensa, pensa não Pensa, pensa, pensa não Pensa, pensa, pensa não De cima cabeça, pensa que debaixo, não pensa De cima cabeça, pensa que debaixo, não pensa Não pode filmar, apagar o flash Não pode filmar, apagar o flash Eu não tenho culpa, sei lá filha do patrão Não tenho culpa, sei lá filha do patrão De cima cabeça, pensa debaixo, não pensa não De cima cabeça, pensa debaixo, não pensa não De cima cabeça, pensa, pensa não De cima cabeça, pensa que debaixo, não pensa não Não pode filmar, não pensa não Não pode filmar, apagar o flash Não pode filmar, apagar o flash Togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-togu-t Filha do chão